Aleluia, o bom Pai dos céus, o Evangelho nos fez vir os teus. Por ele demos a fé em Jesus, demos conforto, justiça e luz. A eternidade, o Evangelho nos fez vir os teus. Glória ao Teu nome, amado Senhor. Glória ao Teu nome, amado Senhor. Glória ao Teu nome, amado Senhor. É o Evangelho que nos faz crescer. Na santidade, virtude e poder. É o Evangelho que nos fez vir os teus. Tua fiel palavra de amor, nela consiste a vida dos teus. Glória ao Teu nome, amado Senhor.